Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo que você vai assistir pertence a um curso chamado Educação Física e Ciência na plataforma EducaFit, mas é um conteúdo que eu selecionei exclusivamente aqui para você no meu canal. Todos os vídeos, na realidade, dessa playlist fazem parte de cursos na EducaFit. Eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse em fazer parte da equipe da EducaFit, onde você investe apenas R$ 39,90 por mês e você tem acesso a diversos cursos, todos com certificados válidos em todo o território nacional. Portanto, aproveite o conteúdo e deixe nos comentários o que você achou. Beleza então? Bons estudos para você e até mais. Tchau! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Educação Física e Ciência para nós fecharmos o tema Atividade Física e Comportamento Sedentário. Nos últimos dois vídeos eu mostrei para você grandes complicações que vêm acontecendo no mundo todo, mais especificamente nos Estados Unidos e no Brasil, em virtude do comportamento sedentário, em virtude do aumento da obesidade e principalmente esse conflito que existe. Por que as pessoas estão procurando atividade física, se movimentar mais, mas ao mesmo tempo que isso acontece, existe também o aumento da obesidade. Mostrei para você também a questão de que quem não é visto não é lembrado, mas quem é muito visto é muito lembrado. Ou seja, a oferta de alimentos exageradamente volumosos, com grande conteúdo de gordura, de açúcar, ou seja, quanto mais visto, mais ofertado, mais as pessoas consomem. Isso é um dos grandes problemas que nós encontramos hoje, principalmente quando a gente entra mais na área da alimentação. E se você raciocinar comigo, quando a pessoa pratica exercícios físicos, ela está 30, 40 minutos, 50 minutos, uma hora do seu dia praticando exercícios. O restante do dia, ela está em outras atividades, incluindo o sono, é claro. Mas, o grande diferencial para que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor, inclusive evitar a obesidade, é o comportamento ativo, que é o contrário do comportamento sedentário. Nesse sentido, nesse vídeo, então, eu vou apresentar para você um dos artigos mais interessantes, clássicos da literatura, que mostra justamente essa relação de que o mais importante é se manter ativo fisicamente, longe do exercício físico. Muitos estudos, bem conduzidos, avaliam, por exemplo, o efeito do exercício físico. Eu tenho certeza que você já conhece, como, por exemplo, se tal modelo de exercício aumenta o consumo de oxigênio, emagrece, se tal exercício faz aumentar a massa muscular, se algum tipo de exercício melhora alguma condição patológica, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, entre outras condições, entre outras situações. Porém, alguns estudos tentam investigar não somente os efeitos do exercício em si, mas o que a pessoa faz durante o seu dia, longe dos olhos do profissional de educação física. Aí é que está. Muitas pessoas acreditam que o exercício físico gasta muitas calorias, milhares de calorias. Calma, muita cautela, porque nós temos o princípio da individualidade biológica. Cada ser responde de uma forma. E para isso, então, nós precisamos saber quais são os modelos mais interessantes, quando, por exemplo, uma pessoa visa emagrecimento, visa o ganho de massa muscular, ou melhorar um pouco a sua saúde, a sua qualidade de vida. Mas sempre é muito importante que, quando nós falamos de obesidade, sempre a alimentação tem que estar atrelada. Sem alimentação, é um pouco difícil de conseguir o emagrecimento. Esse estudo, publicado em 2012 por Linete Craft e colaboradores, tem um título já bem interessante. Evidência que mulheres que cumprem os níveis de atividade física recomendados não passam menos tempo sentadas do que as mulheres que não cumprem. É um tipo de estudo observacional. Eles fizeram uma análise por acelerômetro. Eu vou reforçar isso com você ao longo dessa aula. Mas esse estudo, ele é muito interessante. E eu trouxe com muito carinho aqui para mostrar para você. Vamos lá, vamos entender como é que foi esse estudo, como é que foi conduzido este artigo científico. Olha só. O objetivo principal do estudo foi investigar se mulheres que cumprem as mínimas recomendações de prática de atividade física por semana são menos sedentárias ao longo do dia quando comparado às mulheres com baixa ou nenhuma atividade física. Resumindo esse objetivo aqui. Os autores queriam saber se o fato de eu praticar exercícios físicos faz com que o meu comportamento seja mais ativo do que pessoas que não fazem exercício. Essa é a moral do estudo. Daqui a pouco eu vou falar também sobre as recomendações mínimas, porque vem mudando isso em virtude da Organização Mundial da Saúde perceber a necessidade de se ter cada vez mais movimento humano para evitar condições patológicas como doenças cardiovasculares, câncer, entre outras. Vamos seguindo. Olha só. Participaram do estudo 91 mulheres de diversas idades. Então aqui foram mulheres à amostra do estudo. Uma amostra bem importante. A faixa de idade dessas mulheres era entre 40 e 75 anos de idade. Então perceba que tem uma margem bem distante do mínimo até o máximo. Aqui eu tenho mulheres adultas, aqui tem mulheres idosas. Então isso já é uma coisa a ser observada. Elas foram monitoradas durante sete dias, durante um período de uma semana, de segunda a domingo, com o auxílio de um acelerômetro. O acelerômetro é um dispositivo que identifica todos os tipos de movimento que o ser humano faz. É um dispositivo bem interessante. Tem um alto custo, mas ele consegue ver movimentos laterais, movimentos para frente, movimentos para trás. Então ele consegue calcular a quantidade de movimento e também pontos específicos do seu dia. Quanto tempo você fica sentado, quanto tempo você fica em pé. Ele estratifica os movimentos. Ele estratifica os comportamentos, melhor dizendo. É um aparelho bem interessante. Para esse tipo de estudo é o dispositivo recomendado. É um dos mais recomendados porque ele consegue fazer esse tipo de análise. Então veja, a avaliação foi muito bem conduzida, pelo menos nesse sentido. Claro que teve uma série de recomendações para que essas mulheres usassem o acelerômetro com cuidado, retirassem na hora de tomar banho, colocassem o acelerômetro assim que acordassem. Então foi feito todo um treinamento, todo um treino para que essas mulheres soubessem utilizar esse dispositivo. Foram avaliados por meio do acelerômetro, Tempo sentado, tempo em pé, tempo caminhando e também tempo de exercício físico. Foi feita a análise das 24 horas dessas mulheres e foram feitas essas divisões. Tempo sentado, tempo em pé, tempo caminhando e tempo de exercício físico. Muito bem, depois que essas mulheres cumpriram sete dias, os acelerômetros foram recolhidos. O grupo de pesquisadores então fez a estratificação em três grupos que eu vou mostrar para você nessa tela agora. Observe o seguinte, temos um gráfico. Aqui, o total de exercício durante a semana em minutos. Como que os autores fizeram a divisão? Olha só, vou colocar aqui para você. Eles colocaram nessa nomenclatura, none, low levels, ou seja, nenhum ou pouca atividade física, aquelas mulheres que cumpriram menos que 60 minutos. Então as mulheres que fizeram até 60 minutos foram colocadas no grupo none, low levels, ou seja, o grupo pouco ou nenhuma atividade física. Daquelas 91 mulheres, 32 mulheres fizeram menos do que 60 minutos durante os sete dias analisados pelo acelerômetro. Fechou? Agora, o grupo intermediário, o intermediate, foi aquele grupo onde as mulheres fizeram entre 60 até 149 minutos. E por que 149 minutos? Porque esse estudo utilizou o ponto de corte de 150 minutos de atividade física por semana, que era o mínimo recomendado naquela época. Hoje já se tem uma mudança para 300 minutos, o dobro. Uma consideração, uma recomendação mais recente. Esse grupo de mulheres que fez 60 a 149 minutos na semana durante os sete dias, 25 daquelas 91 mulheres. E o grupo que foi considerado o meeting exceeding, ou seja, aquele grupo que cumpriu pelo menos 150 minutos, ou que fez mais do que isso, 34 mulheres conseguiram cumprir pelo menos 150 minutos. Mas teve pessoas que fez mais do que isso. Observando o gráfico, a gente consegue já de cara ver que existe aqui uma análise estatística mostrando significância. Vamos observar isso aqui com calminha? Olha só, aqui eu tenho o grupo pouco ou nenhuma atividade física, aquelas mulheres que não fizeram praticamente nada. Até 60 minutos é muito pouco. Essas 32 mulheres estão aqui representadas nesse gráfico. O grupo intermediário, aquele grupo que fez entre 60 minutos e 149 minutos, 25 mulheres, está aqui. Esse asterisco mostra que esse grupo praticou mais atividades da vida diária, se movimentou mais comparado ao grupo NAN. Isso é importante para análise estatística depois dos outros momentos durante o dia. E esse grupo aqui na barra vertical preta, que são as mulheres que conseguiram cumprir 150 minutos, 34 por sua vez, repare que asterisco é diferente do grupo que não fez nada e é diferente do grupo intermediário. Então, eles são diferentes. Os três grupos são diferentes quanto aos níveis de atividade física. Isso já é interessante para ver depois, uma outra análise, se realmente o grupo que fez mais atividade física, principalmente esse aqui, onde está o meu laser, na barra vertical preta, realmente teve um comportamento mais ativo. Uma das hipóteses dos autores era a seguinte, será que fazer exercício físico estimula a pessoa a ser mais ativa fisicamente? Estimula a pessoa a ter um comportamento mais ativo durante as outras horas que eu fico longe do exercício físico? Essa era uma hipótese dos autores. E para deixar a análise mais quantitativa, os autores também, é claro, fizeram a quantificação dos minutos, utilizando média e desvio padrão. Eu vou colocar aqui para você na tela somente a média. A média de minutos de cada grupo em relação à atividade física. Mas tem um desvio padrão e alguns grupos têm um desvio padrão bem elevado. Por exemplo, o grupo non-low levels, ou seja, o grupo que fez pouco ou nenhuma atividade física, na média, ficaram 20 minutos em atividades físicas. 20 minutos somente, muito pouco. O grupo intermediário, 106 minutos na média. 106 minutos dá 1 hora e 46 minutos na média isso, beleza? Tem um desvio padrão. Nesse grupo teve algumas pessoas que chegaram a 149, lembra disso? E teve pessoas que chegaram no mínimo de 60, porque o mínimo era 60 e o máximo era 149. Então, teve pessoas, teve mulheres, nesse caso, que fez 60 e que fez 149, beleza? Mas a média ficou 106 minutos ao longo de 7 dias. E o grupo Meeting Exciting, 293 minutos na média. É um valor bem alto. Repare que, por mais que a recomendação era de 150 minutos na época que o artigo foi publicado, essas mulheres já quase alcançaram, na média, podemos dizer que praticamente sim, as recomendações atuais de quase 300 minutos de atividade física ao longo dos 7 dias. Muito bom! Excelente! Cumpriram 300 minutos quase, praticamente, ao longo de 7 dias. Só porque é o seguinte, qual foi o barato do estudo? Qual foi a elegância do estudo que, na minha opinião, achei sensacional e eu quis compartilhar com você essas informações? Vamos lá! Olha só! Gráfico de barras. Fica tranquilo que eu vou te explicar na boa isso aqui. Olha só! Temos na vertical, aqui no eixo Y, a quantidade diária em horas em que as pessoas, em que as mulheres, nessa amostra, ficavam sentadas, sitting, ficavam em pé, standing, em pé, e stepping, que é caminhando. E aqui o exercício físico. Atividades voltadas para a programação, realmente. Exercício físico. Repito, sentado, em pé, e caminhando, andando. Em cada uma das análises, eu tenho os três grupos. Repare o seguinte, none, low, que é aquele grupo que fez pouca ou nenhuma atividade física. Nessa barra aqui, mais para o cinza claro. Aqui o grupo intermediário, mais nesse cinza aqui no tom mediano. E também o grupo meeting, aquele que cumpriu 150 minutos ou mais de atividade física na barra vertical preta. Então, eu recordo para você, eu te relembro. O grupo que fez pouca ou nenhuma atividade, são aquelas mulheres que fizeram até 60 minutos. Fechou? Intermediário, de 60 a 149. Fechou? E o grupo que cumpriu 150 ou mais na tela anterior, mostrei para você a média dos grupos. Agora, olha só que interessante. O que significa esse NS? Esse NS, por uma coincidência, até mesmo na tradução do inglês para o português, significa não significativo. independentemente se o grupo fez pouca ou moderada ou cumpriu as metas de atividade física, não teve diferença no tempo sentado, não teve diferença no tempo em pé e não teve diferença no tempo caminhando. Isso significa dizer que o comportamento foi o mesmo. Foi o mesmo. Aonde que foram diferentes? No exercício, é claro, porque o grupo que precisava cumprir 150 ou mais, obviamente, ao fazer análise estatística, esse grupo então se mostrou diferente estatisticamente quando comparado aos outros dois grupos. Isso é óbvio, mas nos outros pontos do dia não teve nenhuma diferença. O fato de se praticar exercícios físicos, de se cumprir as metas de recomendações de atividades físicas, Nesse estudo, nessas 91 mulheres, não teve diferença ao longo de sete dias. O exercício físico não promoveu nenhuma diferença no comportamento dessas mulheres. E olha só que interessante. Em relação à média de tempo sentado, foram 9,1 horas de tempo sentado. De tempo em pé, 3,9 horas. E de tempo caminhando, tempo andando, 1,9 horas. Ou seja, é muito pouco tempo caminhando, fazendo as atividades, andando, por exemplo. Isso é muito ruim. O exercício físico, então, nesse caso, não promoveu nenhum adicional no que se refere ao comportamento. E qual foi a hipótese dos autores? Só para relembrar você. O grupo que cumpriu os níveis mínimos de exercício de atividade, Esse grupo esperava-se que passaria menos tempo sentado, mas não foi isso que aconteceu. Independentemente se cumpriram ou não os níveis de atividade, não se teve diferença estatística quando comparado aqui ao tempo sentado, em pé e caminhando. Somente no exercício físico. É aquele famoso caso que a pessoa fica uma hora fazendo exercício físico, vai para o trabalho, fica mais 6, 8 horas sentado, volta para casa, faz o mínimo de atividade durante as suas atividades domésticas, e depois vai dormir. Acorda no outro dia, vai para a academia de novo, passa mais uma hora. Ou seja, essa pessoa, ela pensa que o exercício físico compensa todas as outras necessidades ao longo do dia. Não compensa. Não compensa. Você precisa ter comportamento ativo. Inclusive, tem alguns estudos, são poucos, mas tem alguns estudos que mostram que, se você tivesse duas opções, Opção A, ser ativo fisicamente durante o seu dia e não praticar exercícios físicos. Opção B, ser inativo fisicamente, mas praticar exercícios físicos na academia, no clube, no personal, enfim. Qual opção é mais atrativa em termos de saúde? A opção A, ser ativo fisicamente ao longo do dia e não praticar exercícios. Agora, se nós pudéssemos juntar os dois, seria sensacional. A pessoa ser ativa durante o seu dia e praticar exercícios físicos. É claro que algumas coisas nós precisamos fazer sentados, como, por exemplo, digitar um trabalho no computador. Mas o problema não é esse. O problema não é eliminar as atividades. O problema é o tempo. É o tempo que você fica fazendo as atividades. Que são além da necessidade que se tem para aquela atividade. Aí vem a importância de você ter o comportamento ativo e você ter também a prática de exercícios físicos. Então, esse artigo foi muito elegante e foi sensacional do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de ideia metodológica para poder comparar esses grupos. E, para essa amostra, nesse estudo, não se teve diferença em sete dias. É claro que o estudo tem limitações, como, por exemplo, o tamanho da amostra, a própria faixa de idade das mulheres, de 40 a 75 anos, o tempo de intervenção, enfim. Claro que se tem aí algumas limitações, mas isso não tira toda a importância do artigo científico. Muito legal, hein? Esse estudo, realmente, ele foi brilhante nesse sentido. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, as pessoas devem ser estimuladas a praticarem exercícios físicos, a serem ativas fisicamente. O exercício físico, por si só, não vai resolver os problemas. Precisamos ter uma prática direcionada e precisamos nos movimentar mais ao longo dos outros momentos, ao longo do resto do dia. Inclusive, uma das aplicações práticas desse estudo, que eu sempre trago aqui para você, é, como profissionais de saúde, como profissionais de educação física, é estimular as pessoas a serem mais ativas fisicamente. Você pode lançar desafios para os seus alunos, como aplicação prática. Por exemplo, aquela pessoa que tem o costume de ir de carro para a academia, aquela pessoa que tem condição, que tem um veículo próprio e que vai para a academia de carro, mas poderia ir caminhando, desafie essa pessoa. Desafie para vir caminhando pelo menos uma vez na semana. Na outra semana, desafie para vir duas vezes. Até o momento em que, depois de um longo período de tempo, claro que isso precisa ser devagar, com calma, com cautela, a pessoa consegue ir para a academia todos os dias, sem necessidade do carro. Eu te digo isso por experiência própria, tanto minha quanto dos meus alunos. Por quê? Porque o carro é cômodo, ele deixa você extremamente cômodo. Algumas vezes não vai ser possível, porque tem pessoas que vão treinar e vão direto para o trabalho, precisam do veículo. Tudo bem. Mas você pode fazer outras coisas para estimular essa pessoa a ser mais ativa fisicamente. Por exemplo, você pode fazer um desafio para os seus alunos de que, ó, duas vezes na semana, você vai sair da sua casa, do seu apartamento, e vai caminhar na quadra da sua casa durante 10 a 15 minutos. Aí você pode dizer o seguinte, mas, Moe, isso não faz diferença. Faz. Faz diferença. Lembra daquele artigo que eu mostrei para você da quantidade de gasto calórico na cabine metabólica. Lembra? O fato de fazer movimentos, se exercitar, pode resultar, num ano lá, milhares de calorias gastas por causa dessas atividades. Então, faça isso. Estimule as pessoas a fazerem atividades ao longo do dia. Seja profissional. Esteja preocupado com os seus alunos. Faça com que as pessoas se movimentem mais. Muitas pessoas gostam do desafio. Gostam de se sentirem cuidadas. E se você mostra comprometimento com a pessoa, ela tem uma chance maior de fazer essas atividades porque você está pedindo. Porque você é profissional e você está cuidando dessa pessoa. Então, além de estimular a prática de exercício físico, estimule o comportamento ativo. Você, como profissional, tem uma grande responsabilidade nisso. E é fundamental que nós façamos isso. Uma vez que, quanto mais atividade acumulada, melhor. Aí você vai me dizer que, por mais que uma pessoa seja corrida no seu dia, por mais que tenha um trabalho exaustivo, por mais que isso, por mais que aquilo, não consegue caminhar 10 a 15 minutinhos, duas, três vezes por semana, ao redor da sua própria casa? Você está me dizendo isso mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Tenta. Só tenta. Ah, mas o meu aluno tem filhos, moa. Aí fica complicado. Pega os filhos e vai passear com os filhos. Olha, qual é o problema? Você tem uma bicicletinha? Pega aquela bicicletinha velha, dá um trato nela, vai fazer uma bike, vai fazer um pedal durante 15, 20 minutos, duas vezes na semana. Daqui a pouco, a pessoa está fazendo três vezes. Quatro vezes. E quem sabe todos os dias. é muito bom. Só faz bem. Mal não vai fazer. Só vai fazer bem. Principalmente porque atividades como essas, cotidianas, atividades como essas que eu estou aplicando com você na prática, são atividades que conseguem fazer um leve aumento do consumo máximo de oxigênio. Olha só que interessante. E lembra que o consumo máximo de oxigênio tem relação tanto com desempenho, quanto com mortalidade. portanto, quanto mais você aumentar o consumo de oxigênio, melhor. Mas essa pessoa, inclusive, vai melhorar o seu exercício físico. Por capacidade mitocondrial, melhora da oxigenação dos tecidos, entre tantos outros benefícios que podem se ter por essas atividades serem feitas ao longo do dia. Ou seja, para de ficar sentado, para de ficar deitado, e vai fazer atividade, e vai se movimentar. O ser humano, o corpo humano, não foi feito para ficar parado. Ele não foi feito para ficar sentado, deitado. Ele foi feito para se mexer. Então, movimente-se, pratique atividade física, pratique exercícios físicos, e tenha uma vida com qualidade. Beleza, meus queridos? Beleza, minhas queridas? Então, fechamos esse tema aí, da atividade física e comportamento sedentário. Três vídeos para você, para que você entenda bem esses conceitos. É claro que não deu para falar de tudo, realmente, mas conseguimos cumprir bem aí esse tema. Ao longo da educação física e ciência, eu vou tratar com você outros temas, de forma abrangente, tanto que, por enquanto, nós já falamos de frequência de treinamento, hipertrofia, já falamos também sobre gasto calórico, já falamos de obesidade, ou seja, isso é importante porque abre a sua mente no que se refere à educação física e à necessidade do profissional de educação física falar de saúde. Nós somos profissionais de saúde, então nós precisamos promover saúde. E essa promoção de saúde parte do pressuposto, do entendimento básico das áreas da saúde, como, por exemplo, saber um pouquinho de nutrição, um pouquinho de psicologia, de comportamento humano, porque até então, nesses últimos três vídeos, falamos muito de comportamento, entre outras áreas, que é importante que você saiba para que a sua área de atuação seja melhor, seja, inclusive, mais engrandecedora do ponto de vista da pessoa em termos de qualidade de atendimento. Fechou, então? e aí e aí e aí e aí Obrigado.